I tell my bestie, someone call my bestie, saying I found my bestie, Lincoln make the check Então, eu sei que você esperava tirar o aparelho hoje, mas eu também, mas só mais um mês, tá? Olha pelo lado bom, hoje é o dia mundial de comer doce, tá liberado, eu deixo